A nuvem, ela permite que você tenha à disposição um número, um catálogo grande de serviços, à disposição, certo? Em um contrato. No nosso caso específico, o IFAM é um órgão que está espalhado no Brasil inteiro, em mais de 60 cidades do país. Então, desde 2010, começou-se um processo de centralização dos recursos de TI aqui na sede, de forma a desonerar as pontas no trato de TI. E a nuvem, ela vem complementar esse processo de centralização. Então, a gente começou a virtualização já em 2010. Então, já está um ambiente todo virtualizado já há muito tempo. É um ambiente que está já próprio para poder estar indo para a nuvem, certo? E, de fato, como o Merchad comentou, um dos primeiros projetos que a gente vai tocar é a questão do disaster recover. Ou seja, o IFAM não tem uma taxa redundante. Seria muito caro para um órgão do nosso tamanho se dispor de um, contratar um somente para isso. Então, a ideia principal é justamente essa. Trazer essas, boa parte dos nossos dados, que estão hoje somente em um único local, transferir para a nuvem. E, posteriormente, começar novos sistemas, em vez de começar a adquirir infraestrutura própria, usar os recursos que estão disponíveis na nuvem. E aproveitar o que ela tem melhor para oferecer.